Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E finalmente, hoje eu resolvi trazer Sessão Spoiler e História de Gold of Air 2018. E já tem react da primeira, da segunda e da terceira parte. Inclusive, eu trouxe Gold of Air a Session, só que não teve um feedback muito legal e eu ia trazer dos Olympos e o outro que tinha antes de eu trazer esse, né? Só que parece que não gostaram tanto, né? Então, pediram nos comentários, traz 2018. Então, eu tô trazendo. Muito obrigada por todo mundo que recomendou esse vídeo pra mim. E hoje eu vou ter a coragem de carar 2 horas e 11 minutos de história. E eu vou poder entender um pouco melhor, né? Sobre o que aconteceu com o Kratos depois de tudo que ele fez, né? O que aconteceu na história dele, né? Porque agora parece que ele tem um filho, eu não tenho certeza, mas eu irei descobrir. Se inscreve no canal e deixa o like, porque isso é muito importante. E eu tô muito feliz hoje, gente. Eu bati 4 mil inscritos aqui no canal. E eu espero que venham vários e vários outros. Tem uma playlist de hacks de história aqui, onde tem história de Gold of Air, de One Piece, Kimetsu no Yaba, Naruto, entre histórias de cartoon também. E eu espero que vocês gostem demais. Peguem a sua água, o seu café, a sua comida, sei lá o que vocês fizerem, e vambora mergulhar nesse mundo aí de Gold of Air. Bora, bora. Eu sei o que eu sei, é só um pouco, né? Porque eu... Meu irmão jogava isso, né? Mas bora. E aí, galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos à Sessão Spoiler, cara. Finalmente estamos de volta com esse quadro aqui, após tanto tempo, tantos anos, né? Este é o retorno da Sessão Spoiler, que pra quem não sabe, é um quadro aqui do canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes... Inclusive, eu vou trazer a história de Silent Hills, não sei se eu trouxe antes desse vídeo ou se eu vou trazer depois. Porém, já tá gravada. E eu também vou trazer a história do jogo de... The Last of Us, esses últimos de nós, do canal dele. Caso tenha alguma história de outro jogo que vocês queiram recomendar, é só comentar, porque eu vou começar a trazer Gummy Plays aqui no canal, né? Então, tenho que entrar um pouquinho mais fundo nesse mundo dos jogos. Spoilers! E depois de anos, eu finalmente vou contar a história completa do novo God of War. Pra quem não sabe, eu já fiz a saga completa de God of War aqui, tirando o novo. Já falei da história do God of War 1, 2, 3, Chains of Olympus, Ghost of Sparta e do Ascension, só que eu não... Bom, então eu tenho Gold of War 1, 2, 3 e Ascension. Não trouxe Chains of Olympus ou Ghost of Spartans, porque o vídeo de Ascension, esse nome aí, não teve tanto feedback, mas caso vocês queiram que eu traga alguns dos outros dois vídeos depois desse, tá bom? Eu não faço esse quadro aqui no canal desde 2016 e o God of War novo saiu em 2018, então eu não tinha contado a história dele até então, mas hoje nós vamos falar sobre tudo aqui. Aqui eu vou explicar toda a mitologia nórdica, como o Kratos foi para lá, tudo sobre a história do jogo e até teorias para o futuro da saga, tá? E saibam que aqui eu estou abordando tanto a história presente no jogo, o conteúdo presente no livro de God of War e também na HQ do jogo. E sobre a mitologia nórdica, a gente sabe que ela não tem uma versão definitiva, não é tipo um livro certo que alguém escreveu e está tudo lá bonitinho, né? Uma versão única. Elas são, na verdade, vários contos antigos, poemas, poesias e tudo mais, versos que tem muita interpretação em cima. Então o que eu fiz foi pegar de várias fontes diferentes e tentar abordar da maneira mais clara possível, com as minhas próprias palavras para vocês entenderem e também abordar de uma forma que fique bem coeso com o universo de God of War e com o que nos foi apresentado em God of War, tá certo? Então aqui vocês vão ter um conteúdo super completo sobre mitologia nórdica e também sobre God of War e a colisão desses universos também, tá? Então se você é fã desse quadro, se você estava louco pelo retorno da sessão spoiler e quer mais sessão spoilers aqui no canal, inclusive que eu terminei outras sagas que estão em aberto, mostre o seu apoio aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o like, comente nele, traga outras pessoas para assistir a presente para amigos e familiares. Vamos fazer esse vídeo aqui bombar e provar que ainda há espaço no YouTube para vídeos longos e também vídeos mais nichados, né? Focando num público diferente, não só vídeos minúsculos ou de 10 minutos no máximo e muita frequência e quantidade. Vamos provar que ainda há espaço para algo único no YouTube, beleza? Conto totalmente com o apoio de vocês para a gente continuar e uma que já está prometida, mas que também precisa ter um bom desempenho para continuar aqui no canal é a sessão spoiler do Homem-Aranha PS4, do Marvel's Spider-Man, que vai chegar em breve. Mas antes de continuar, eu quero deixar um recado aqui muito importante, tá? Você pode pular se você quiser, mas é um recado que eu gravei de coração. Eu tinha gravado com a câmera, né? Só que parte desses arquivos corrompeu, então pelo menos essa mensagem não corrompeu. Ela está bonitinha, então vou deixar essa gravação rolar. Por isso que eu estou gravando com a webcam. Bom, então, gente, eu vou deixar... Eu vou ver caso vocês queiram pular. É só pular, tá bom? Cara, porque ficou muito em cima da hora para regravar de novo com a câmera, né? Então, deixa rolar esse recado que eu tinha dado que é muito importante e um valor imensurável para mim, tá bom? Em seguida, vamos à sessão spoiler. Essa foi uma semana extremamente conturbada para mim, não só porque eu estava editando e correndo com a sessão spoiler e reaprendendo a fazer ela do zero depois de tantos anos, né? Mas também porque o meu cachorrinho, o riquinho, que é um shih tzu, homem, homenzinho, né? Muita gente fala aqui, parece uma menininha, mas não, é um homem. Ele estava doentinho desde novembro. Estava com problema cardíaco no pulmão e estava meio fraquinho. Só que bem nessa semana da sessão spoiler a situação dele agravou. Ele estava bem sofrido aqui em casa e depois da gente internar ele duas vezes, ele acabou por falecer na última quinta-feira. Ele que tinha 11 anos, já estava comigo desde os meus 14 aninhos de idade e que passou uma vida muito bonita aqui comigo e com a minha mãe. E ele nos deixar é algo que com certeza me magoou muito. Eu já chorei muito essa semana. Foi uma semana que eu senti um aperto muito grande no coração, principalmente juntando duas coisas que fazem parte do meu passado, né? O meu cachorro e a sessão spoiler. E ele ter falecido enquanto eu editava essa sessão spoiler é algo que, é lógico, me deu vontade de desistir, de não continuar, de talvez adiar esse vídeo e deixar para outro momento. Só que, não só pelo compromisso que eu criei com vocês de entregar isso hoje, neste domingo, 19 de janeiro de 2019, não só por esse compromisso e por essa promessa que eu decidi trazer esse vídeo hoje. E sim, em homenagem justamente ao Riquinho. Em homenagem a esse carinha que me acompanhou a vida inteira, né? Aos últimos 11 anos que me fez aprender muito. Ele tinha uma personalidade diferente, me fez até crescer pessoalmente falando porque com a personalidade diferente dele eu aprendi a respeitar as diferentes personalidades das pessoas e tudo mais. E eu não quero que o fato dele ter ido embora seja um fardo. Eu não quero que ele seja o culpado por eu não cumprir uma promessa. Eu não quero que essa seja a imagem que ele tenha deixado ao ir embora, ao finalmente ficar em paz. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje, por isso que eu estou cumprindo essa promessa, essa dívida em forma de homenagem ao Riquinho. Mostrando para ele que ele não nunca foi e nunca seria um fardo para mim. E sim, sempre foi meu companheiro e motivo de orgulho aqui em casa. por isso que Riquinho, descanse em paz, eu te amo muito. Esse vídeo, esse trabalho é para você, dedicado a você. Adeus. É, gente. Ó, só quem tem animais em casa sabe o quanto que é bonito, é gostoso, sabe? Você tem alguém que te espera, alguém que depois de você brigar vem e te lame e sempre será seu melhor amigo e não conta nada das coisas que você faz, não te julga, não briga com você. Então, não mostram a tem animais, gente, e deem valor aos animais que vocês têm. Aqui em casa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 10, 7 cachorros e 3 gatos. E eu amo muito animais e eu entendo a dor de ele. Então, bora lá, Riquinho. Esse vídeo é para você. Recado dado, já pega sua pipoca, sua comida, refrigerante, o que for, senta bem confortável, não vai assistir esse vídeo no celular, assista na TV, assista no monitor, assista com a melhor qualidade possível, porque agora nós vamos à história de God of War. Senta, que lá vem história. Vocês se lembram muito bem que ao final de God of War 3, Kratos tentou se suicidar com a lâmina do Olimpo, certo? E que após a cena pós-créditos, no lugar do corpo do Kratos havia um rastro de sangue que se estendia até a beirada do precipício. Então, Kratos realmente rastejou até lá e sobreviveu à sua tentativa de suicídio. Isso porque os deuses o haviam amaldiçoado, impedindo que ele tirasse a sua vida com suas próprias mãos. Não havendo outra maneira de encontrar a paz eterna, Kratos tentou se livrar do seu maior fardo, as lâminas do caos. Ele as jogou do topo daquele precipício na tentativa de se livrar delas de uma vez por todas. Porém, um vento muito forte, mas muito forte mesmo, as jogou de volta, com as lâminas caindo diante de seus pés. Ele tentou de novo e de novo e o mesmo aconteceu. E aconteceu diversas vezes seguidas. Quando ele se certificou de jogar as lâminas direto no fundo do mar, os oceanos se agitaram e criaram ondas tão violentas e cruéis que jogaram Kratos pra longe, se perdendo no meio do mar e sem direção. Então, ele parou finalmente em uma praia de areias negras. E adivinha o que estava exatamente ao seu lado? Sim, as próprias lâminas do caos. Não havia como Kratos se livrar delas. Elas eram a sua sina, o seu lembrete de quem ele realmente era. O fantasma de Esparta, o deus da guerra, o destruidor de mundos. Kratos tentou jogá-las fora de todas as formas, mas todas foram em vão. Era sua maldição ficar com as lâminas do caos para sempre. E então, sem rumo, sem esperanças, Kratos vagou. Andou, caminhou, perambulou, sem direção. Quando percebeu, já estava em terras gélidas. Terras que não estavam destruídas, não estavam destroçadas. E que ainda havia vida. Naquele instante, Kratos se deu conta de que ele sim havia destruído o mundo. Mas não o mundo todo, e sim o mundo grego. Haviam outros lugares que iam além dos domínios dos deuses gregos. E estes tinham seus próprios deuses, suas próprias criaturas, e é claro, as suas próprias regras. Sem perceber, Kratos havia chegado na Escandinávia, o lar dos deuses nórdicos. E para entender o quão grande e magníficas são essas terras, temos que falar com mais detalhes sobre a origem dela, a origem da mitologia nórdica. No começo de tudo, não havia nada, apenas caos, como na mitologia grega. Mas na nórdica, esse caos era conhecido como Gnum Gagabe. Ao norte desse vazio absoluto, havia um mundo chamado Nilfheim, coberto por gelo e escuridão. E ao sul de Gnum Gagabe. É, falando em mitologia nórdica, eu falo um pouquinho mais, sabe, das inspirações para a história de Shingek no Kyojin, né, que foi baseada, teve inspirações da mitologia nórdica e tal, para construir toda a história dos titãs, dos mundos, do planeta, da Yggdrasil, teve bastante referência, das deusas nórdicas também e tal, né. Então, assim, caso vocês queiram dar uma olhadinha, está aqui no canal, tá bom? Tem uma playlist só de Shingek no Kyojin. Em Gagabe, havia Muspelheim, o reino coberto por fogo. Em Nilfheim, havia uma cascata chamada de Velgumir, que dava origem a onze rios chamados Elivagar. A água desses rios caiu pelas montanhas até as planícies de Gnum Gagabe, congelando suas águas e vapores, os transformando em gelo e neve. E é por causa disso que o Pico do Norte é tão frio. Com o tempo, as labaredas de Muspelheim também começaram a alcançar o Gnum Gagabe, até que colidiram com o gelo do norte, os derretendo e dando vida ao primeiro ser vivo de todos, o gigante de gelo Ymir. Como não havia nada a ser feito nesse mundo vazio, Ymir dormiu. E durante eras e eras ele dormiu e suou. E de seu suor nasceram outros três gigantes, dando início à raça dos gigantes de gelo. Esses gigantes tiveram filhos e assim foram criando uma sociedade neste novo mundo. Mas Ymir também deu luz a um outro ser, uma vaca chamada Aldrunla. Das tetas dessa vaca corriam quatro rios de leite que serviam para alimentar Ymir e seus filhos gigantes. E para se alimentar, a vaca lambia o sal dos imensos blocos de gelo. Um dia, enquanto lambia uma pedra de gelo, surgiu a cabeça de um homem. E ao lamber mais, essa pedra de gelo deu origem ao homem por completo. E assim, nasceu Buri, o primeiro deus. E assim que Buri teve o seu primeiro filho, que chamou de Bor, os dois começaram uma guerra incessante aos gigantes de gelo, por razões mundanas, como ódio e ciúmes. Essa guerra foi travada por eras e eras, até que Bor teve três filhos, Vili, Vê, e o mais importante deles, Odin. Juntos, os quatro se revoltaram contra Ymir e o mataram violentamente. A morte de Ymir foi tão trágica que o seu sangue inundou tudo à sua volta, matando basicamente todos os gigantes de gelo existentes, exceto por Belgermir e sua companheira, que juntos fugiram pra longe, se refugiando em uma terra conhecida como Jotunheim, onde procriaram e repopularam os gigantes de gelo, agora chamados de Jotun. Odin e seus irmãos colocaram o corpo morto de Ymir sobre o vazio de Gnum Gagap e fizeram a terra de seu corpo e a rocha de seus ossos. Com várias outras partes de seu corpo, fizeram o céu, as nuvens, as plantas e tudo mais. O sangue do gigante preencheu todo o vazio, formando os lagos e os mares. E assim, originou-se o reino de Midgard, ou, como conhecemos, a Terra, né? Após revistarem o que sobrou do cadáver do gigante Ymir, Odin e seus irmãos encontraram vermes. E esses tais vermes mais turbulentos foram chamados de anões e enviados para morar nas profundezas de Svartalfheim, uma terra subterrânea. E os vermes mais nobres foram chamados de elfos e foram enviados para uma terra pacífica chamada Alfheim. Logo mais, eu vou explicar sobre cada uma dessas regiões que são mais conhecidas como reinos. Completada a criação de Midgard, Odin e seus irmãos caminhavam tranquilamente quando encontraram dois grandes pedaços de tronco caídos próximos ao oceano. Com isso, Odin teve uma ideia e a partir desses troncos criaram os dois primeiros seres humanos, um homem e uma mulher que foram chamados de As e Embla. Este foi o primeiro casal humano que andou sobre a terra e originou todas as raças humanas que um dia habitariam agora o seu reino próprio, o reino de Midgard, que é o reino dos mortais. Após todas essas criações, Odin decidiu que era hora de criar um reino próprio só para os deuses e com a ajuda de seus irmãos criou Asgard, a cidade dourada. Ela ficava situada acima de Midgard, porém distante o suficiente para que os humanos não a vissem. Mas Odin queria que ainda existisse um elo entre os humanos e os deuses e com isso criou a Bifrost, uma ponte mágica feita de água, de fogo e do mar que fazia uma ligação direta entre Asgard e Midgard. Porém, na mitologia nórdica de God of War, a Bifrost não é uma ponte e sim é uma chave que dá acesso a várias pontes que permitem transitar É, só uma coisa também com os restos lá do... do... de Mir foi feito a Yggdragil que foi dividido em nove mundos e esses nove mundos eram ligados pela Yggdrasil, entendeu? Então, tipo, se você for precisar aí, aí quer ver? Vou mostrar para vocês Yggdrasil Nórdica, né? Todos os dias Nórdica. Gente, é muito interessante, eu tive que estudar muito sobre isso um pouco para poder fazer Yggdrasil Nórdica. Yggdrasil vocês, gente, só porque é interessante, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Cada um dos mundos que ele falou, ó. Yggdrasil Entendeu? Muito interessante. Entre todos os reinos da mitologia Nórdica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Por fim, Odin criou um palácio para si próprio chamado de Gledshain e ali mantinha seu trono mágico da onde podia observar tudo o que se passava nos reinos ao redor. E para finalizar, Odin também criou mais deuses para povoar em Asgard. Esse povo ficou conhecido como Aesir. Contudo, um outro grupo de deuses se rebelou contra os Aesir criando o clã dos Vanir que não moravam em Asgard e sim em outro reino distante chamado Vanaheim. Não se sabe exatamente as motivações reais por trás dessa rivalidade entre os clãs, mas eles sempre guerreavam e eventualmente faziam breves tratados de paz. Os Aesir, clã majoritariamente composto por Odin e sua família, eram conhecidos por serem guerreiros natos. Já os Vanir, clã constituído em parte pelo deus dos ventos Njord e sua família são deuses da natureza, fertilidade e prosperidade muito mais calmos e pacíficos que seus rivais embora sejam tão letais quanto. Antes de falarmos mais detalhadamente sobre os principais deuses, eu preciso explicar para vocês sobre os nove reinos da mitologia nórdica. Todos esses nove reinos que eu mencionei desde os primeiros como Nilfheim e Muspelheim estão conectados, ocupando o mesmo espaço físico mas em diferentes planos de existência. Todos eles se encontram nos galhos da Yggdrasil, uma árvore gigantesca que abriga todos esses planos e fica localizada no centro do universo. Conhecida como a Árvore da Vida, a Yggdrasil conecta esses planos, pois as suas raízes existem em todos os nove reinos ao mesmo tempo. Imagine um prédio com apartamentos do mesmo tamanho, porém com mobílias diferentes. O banheiro do último apartamento fica na mesma direção que o banheiro do primeiro apartamento, mas ainda assim são lugares diferentes. Agora imagine nove apartamentos de mesmo tamanho ocupando o mesmo espaço físico, como se fossem achatados um dentro do outro. É assim que os reinos estão conectados, eles existem no mesmo lugar e do mesmo tamanho, porém diferentes em sua aparência, fauna, biologia e tudo mais. E é impossível transitar de um reino a outro sem algum tipo de magia ou acessório mágico. Já em God of War, uma forma de qualquer pessoa atravessar os reinos é através do grande templo de Tyr, o deus da guerra nórdico. Ele criou um templo que existe em todos os reinos ao mesmo tempo e tem pontes para cada um deles. Para acessar essa ponte é necessária uma chave especial chamada Bifrost. Essa combinação permite que o usuário vá para o reino que escolher, mudando apenas de plano, mas continuando no mesmo espaço físico. Ou seja, a viagem é feita sem que o templo sequer se mexa. E agora, vamos falar de cada um dos reinos. Como eu já havia comentado, Nilfheim fica ao norte e é a região mais gélida e escura dos nove reinos. Basicamente, qualquer um que se aventure por essas bandas há de morrer congelado. E é o reino que deu origem à vida. Nele também habita o grande dragão Nidhogg. E no caso de God of War, ele é um reino também cheio de névoa e uma névoa tóxica que pode matar quem a respire. Já ao sul, ao contrário de Nilfheim, fica Muspelheim, um lugar quente, mas muito quente, cheio de lava, chamas, faísca e fogo. E é lar dos gigantes e demônios de fogo que são governados por Surtur, o gigante ancião de fogo. Ele é tão velho quanto o próprio Ymir e muitos acreditam que ele pode até ter surgido antes mesmo do primeiro gigante. Gigantesco, poderoso e inabalável, Surtur está destinado a destruir Asgard no fim dos tempos, mais conhecido como o Ragnarok. Já já eu falo sobre esse evento. E conforme eu também já expliquei, Midgard é o reino que fica entre os reinos e lar dos seres humanos. É a terra como conhecemos, com mares, oceanos, terra, vegetação, locais quentes e frios recheado de animais, homens e mulheres. Logo acima de Midgard está Asgard, o reino dos deuses Aesir, uma terra de luxúrias e bens preciosos, com quase todas as casas e estruturas sendo feitas de ouro e é governado por Odin, o deus dos deuses Aesir. E o reino dos rivais dos Aesir, os Vanir, é Vanaheim, uma terra cheia de paz e plenitude, com terras férteis, bonitas e calma, além de grande potencial mágico. É governada por Njord, o deus dos ventos e mares, líder dos Vanir. Já Yotunheim é o lar dos gigantes de gelo, agora conhecidos como Yotuns. Esse reino consiste principalmente em rochas, terras selvagens e florestas densas, de modo que os gigantes vivem dos peixes nos rios e os animais na floresta, porque não há terra fértil em Yotunheim, não dá pra fazer plantações lá nem nada assim. Os Yotuns são os maiores inimigos dos Aesir, já que essa batalha interminável vem desde o começo dos tempos e os gigantes e deuses jamais conseguiram se entender. Os anões vivem no reino de Svartalfheim, um reino subsolo, moldado por cavernas e rochas. É por isso que os anões são ferreiros e artesões formidáveis, construindo as melhores armas e presentes de todos os nove reinos. Constantemente eles presenteiam os deuses de Asgard em troca de favores. Nessa mesma terra também vivem os elfos escuros, mal-humorados e esquentadinhos, que temiam o contato com a luz solar justamente por viverem numa terra subterrânea. Já a terra dos elfos brancos ou elfos de luz era Aufheim, uma terra calma, quase um paraíso, e que abriga os seres mais bonitos e bandosos da mitologia nórdica. Os elfos brancos são quase como anjos, classificados como deuses menores, responsáveis pela natureza e fertilidade, além de possuírem seus próprios poderes mágicos. E pra finalizar, temos Helheim, o reino dos mortos, mas não de qualquer morto, e sim daqueles que morrem em desonra. Seja por cometer pecados, crimes, ou até mesmo por morrer de doença ou de velhice, Helheim é o reino que abriga as almas desonradas e lhes entrega sua punição eterna. É um lugar extremamente frio, ao ponto de ser impossível acender qualquer tipo de fogo por lá. Estes são os nove reinos da mitologia nórdica. Nilfheim, o reino gélido do norte, Muspelheim, o reino de fogo do sul, Midgard, o reino que fica entre os reinos Lar dos Humanos, Asgard, o rei dos deuses Aesir, que fica acima de Midgard, Vanaheim, o reino mágico dos deuses Aesir, Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, Svartalfheim, o reino subsolo dos anões e elfos escuros, Alfheim, o reino dos elfos brancos ou elfos de luz e Helheim, o reino dos mortos desonrados. Todos esses nove reinos ficam sobre a árvore Yggdrasil, ocupando o mesmo plano. Tá, Sidão, mas você falou que todo mundo que morre com desonra, até mesmo de doença, acaba indo pra Helheim ser punido, não é? Mas então o que é preciso pra ter uma morte honrada? Bom, segundo os deuses Aesir, pra ter uma morte honrada é preciso morrer lutando em batalha. Somente aqueles que morriam em batalha sem desistir e sem temer eram considerados honrados. Quando um guerreiro morresse em batalha, a sua alma era levada por uma Valkyria que avaliaria a sua morte. As Valkyrias eram guerreiras aladas, servas diretas de Odin, com o propósito de procurar e julgar os maiores guerreiros mortos em batalhas e levá-los a um grande salão chamado Valhalla que ficava no palácio de Odin em Asgard. Valhalla era o paraíso dos guerreiros, onde eles treinavam de dia e tinham grandes banquetes à noite. Após esses treinos, os seus ferimentos eram curados e eles poderiam continuar lutando e treinando pra futuramente servir ao exército de Odin. Metade desses guerreiros eram levados a um outro salão chamado de Sesrumir, onde tinham o mesmo destino. A diferença é que esse salão era da esposa de Odin, Freya, onde eles treinariam pra servir o exército dela ao invés do marido. Ok, Sidão, mas qual que é o propósito disso, mano? Bom, Odin reuniria os mais fortes e corajosos guerreiros para o grande confronto do fim do mundo mais conhecido como Ragnarok. Foi detalhadamente profetizado que todos os nove reinos serão destruídos em uma grande guerra entre deuses gigantes e até outras criaturas como o próprio Surtur de Muspelheim conforme eu falei anteriormente. Muitos outros nomes terão um papel importante nesse evento inevitável e vocês vão saber quais ao longo do vídeo. Mas o Ragnarok é o fim do mundo, algo que vai fazer uma limpa em todos os reinos e começar depois disso uma nova era. Para entender melhor o Ragnarok e o papel dos deuses gigantes e seres nesse evento vamos falar sobre os deuses agora. Voltando a falar de Odin ele fez muita coisa desde que começou a governar Asgard coisas bem estranhas para falar a verdade como por exemplo descer até a base da árvore Yggdrasil apenas para beber de uma fonte conhecida como o Poço de Mimir esse poço era vigiado pelo deus Mimir o deus mais sábio de todos e quem bebesse da água desse poço se tornaria mais sábio porém Mimir advertiu que só deixaria Odin beber caso ele lhe oferecesse algo em troca então sem pensar duas vezes Odin arrancou um de seus olhos e deu a Mimir que lhe permitiu beber da fonte a sede por conhecimento de Odin era inabalável e ele estava disposto a fazer de tudo para se tornar mais sábio ao ponto de até se matar enforcado na própria árvore Yggdrasil ficando lá por nove dias apenas para obter mais conhecimento sobre o mundo dos mortos sendo revivido depois por magia para completar sua busca pelo saber ele tem dois corvos chamados de Hugen e Munin que vigiam todos os acontecimentos do mundo para ele tudo o que os corvos presenciam eles voltam e contam para Odin com todo esse conhecimento Odin se tornou um vidente e sabia tudo o que viria a acontecer no futuro inclusive sobre o Ragnarok com isso ele passou a dedicar sua vida a tentar evitar esse evento embora todos afirmassem que isso era impossível Odin também teve vários filhos com diversas esposas e casamentos diferentes vou mencionar alguns desses filhos brevemente para a gente poder dar atenção aos que realmente importam principalmente no universo de God of War Vidar era o deus da vingança e estava destinado a vingar Odin quando ele morresse no Ragnarok Bragi era o deus da música e da poesia Hermodi era o deus mensageiro dos deuses Hodor era o deus cego e agora falando dos deuses que realmente importam temos Thor Thor o deus do trovão e das batalhas era o filho mais poderoso de Odin e portanto o que mais guerreava tanto que ele era um grande pé no saco dos gigantes de gelo e das criaturas místicas pois ele praticamente nunca perdia uma batalha o que o ajudava ainda mais nas suas lutas eram seus equipamentos criados por anões ferreiros extremamente talentosos chamados de Brock e Sindri eles haviam forjado um martelo muito poderoso chamado Mjolnir que brandia com os raios e trovões de Thor e toda vez que era jogado longe retornava as mãos do deus quase como um bumerangue o martelo é tão poderoso que pra poder manejá-lo Thor precisa usar as luvas Yarngraper e o cinto Megyniard que dobravam o seu poder assim Thor se tornou um dos deuses mais poderosos de toda Asgard e por mais que Thor odiasse os gigantes ele acabou tendo filhos com uma giganta chamada Yarnsasha o primeiro filho foi Magni o deus da força e um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia nórdica destinado a substituir Thor no futuro e Thor também teve seu filho Modi o deus da coragem embora muitos questionem se Modi seja realmente filho de Ernsasha ou da segunda esposa de Thor a deusa Sith com quem ele teve as filhas Lohid e Thrud muitos dizem que Ullr o deus da justiça também é filho de Thor com Sith mas na verdade esse deus é apenas enteado de Thor já que ele é filho do primeiro casamento de Sith com um gigante Thor vive em Asgard junto com a sua esposa Sith em um lugar chamado Thrudheim que significa o reino dos poderosos sempre era o número 1 que seu pai Odin enviava para caçar e enfrentar os gigantes só que o filho mais amado de Odin era Baldur o deus da justiça e sabedoria e de longe o mais belo dos deuses ele era filho de Odin com a deusa Vanir Freya sim um fruto dos clãs rivais como uma oferenda de paz temporária Odin teve a mão de Freya em casamento e com ela gerou Baldur Freya é a deusa do amor da sexualidade e fertilidade filha do líder dos deuses Vanir o deus dos mares e ventos Njord em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir ela acabou se casando com Odin e juntos tiveram o seu filho Baldur além de que junto de Odin ela acabou se tornando a rainha das valquírias podia escolher quais guerreiros honrados iriam para Valhalla ou para o seu próprio salão o Cesar por fim importante para o universo de God of War nós temos Tyr o deus da guerra só que por mais que ele fosse o deus justamente da guerra ele sempre procurava e lutava por paz tanto que Tyr amava viajar entre os nove reinos conhecendo todos os povos e criaturas aprendendo detalhes minuciosos e usando isso a favor da paz logo ele se tornou amado por todos os povos sempre recebendo presentes de cada um deles para ajudar nas suas viagens Tyr construiu um grande templo conforme eu mencionei anteriormente que permitia a viagem entre os reinos Tyr também tentava incansavelmente manter a paz entre os clãs rivais os Aesir e Vanir e também entre os deuses e gigantes de gelo não é à toa que ele era o único deus que os Zotuns gostavam e tratavam com respeito e admiração pois ele tinha um coração bom e era bem intencionado bem diferente de um deus da guerra que nós conhecemos de uma outra mitologia na verdade como Tyr era muito próximo dos gigantes Odin começou a acreditar que ele estivesse traindo seu povo deixando os gigantes mais fortes para vencerem o Ragnarok furioso o pai de todos o aprisionou em um lugar muito escondido e não se ouviu mais falar de Tyr desde então com muitos acreditando até que ele tivesse morrido isso em God of War tá e outro personagem extremamente importante nessas histórias é Loki filho dos gigantes Farbante e Laufey Loki foi acolhido e criado pelos deuses Aesir e tratado como um dos seus protegidos conhecido como deus da trapaça da mentira e da travessura Loki pode manipular magia e se transformar na forma que bem entender por isso que ele não tem aparência de gigante e sim de um deus e pode se transformar em animal homem mulher o que for e por mais que as suas artimanhas sempre causem problemas a curto prazo aos deuses eles frequentemente se beneficiam com elas de alguma forma usando da malevolência de Loki pra sair de situações difíceis ou complicadas e há muitas mas muitas histórias na mitologia nórdica envolvendo as travessuras de Loki onde ele se dá mal no final e segura que agora é que vem a parte bizarra envolvendo o deus da trapaça Loki tem quatro filhos dentre eles o lobo Fenrir que é um lobo preto tão gigantesco e feroz que precisou ser preso pelo deus da guerra Tyr pra evitar uma catástrofe no mundo todo no processo o lobo come a mão de Tyr por isso que ele não tem uma das mãos não é a toa que Fenrir está destinado a devorar Odin durante o Ragnarok além disso Loki tem dois netos que são filhos do lobo Fenrir que são os lobos Skol e Hati que são tão poderosos quanto o pai e estão destinados a engolir o sol e a lua quando o Ragnarok começar Loki também é pai da deusa Hel ou Hela que é a deusa da morte e suprema comandante de Helheim ela que lidera todo o reino Loki também era a mãe isso mesmo a mãe do cavalo de oito patas Slypnir o corcel negro mais veloz do mundo capaz você sabia que é possível ganhar dinheiro só seguindo pessoas olha só tô aqui no perfil do Arthur Aguiar venho nos seguidores dele e começam a seguir capaz de andar sobre a terra o ar e o mar e assim que nasceu o Slypnir foi dado de presente para Odin e é a montaria oficial do pai de todos e pra finalizar Loki é pai da serpente do mundo Jormungandr uma serpente tão grande mas tão grande que foi banida por Odin em Midgard ela é tão gigantesca que dá a volta no mundo inteiro e morde o seu próprio o Rabo ela está destinada a enfrentar Thor durante o Ragnarok onde os dois morrerão em uma batalha tão intensa que vai abalar as estruturas da árvore Yggdrasil e assim era a vida nos nove reinos da mitologia nórdica os deuses Aesir de Asgard em constante conflito com os deuses Vanir de Vanaheim cessando as suas diferenças apenas quando enfrentavam os gigantes Jotun de Jotunheim Os mortais em Midgard se contentando em honrar os deuses e os maiores guerreiros ansiosos para morrerem com honra e irem para Valhalla Os reinos de Svartalfheim com seus anões e elfos negros e Alfheim com seus elfos de luz Helheim recebendo os mortos desonrados e os punindo Muspelheim ardendo em fogo com Surtur só esperando o Ragnarok e Nilfheim congelada com seu dragão Nidhogg mordendo a raiz da árvore Yggdrasil na esperança de antecipar o fim inevitável do mundo e Odin o pai de todos preocupado com o futuro com as suas visões procurando desesperadamente uma forma de evitar o inevitável o Ragnarok estava batendo a porta e ele chegaria ainda mais cedo do que todos imaginavam ai 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 Kratos Kratos o que ele vai fazer? Voltando a história de Kratos após vagar mais um tempo por essas terras gélidas e desconhecidas ele acabou sendo encurralado por três lobos muito maiores do que o normal um lobo negro de olhos verdes que parecia ser o líder da matilha e outros dois lobos branco e cinza o deus da guerra brandiu as lâminas do caos para afastá-los mas isso não assustou os lobos feroz o lobo negro avançou contra o fantasma de Esparta com o movimento do lobo Kratos viu uma silhueta de uma mulher encapuzada atrás dos outros dois lobos ele gritou perguntando quem ela era e como resposta obteve apenas um ataque mortal do lobo líder que o derrubou Kratos foi perdendo a consciência enquanto o lobo o agarrou pela perna e o carregou sabe-se lá pra onde e sabe-se lá por quanto tempo mais de 50 anos depois essas memórias já eram flashbacks quase esquecidos na mente de Kratos agora mais velho e mais sábio o antigo deus da guerra grego vivia em uma cabana no meio de uma floresta de Midgard com a sua esposa e filho sim Kratos havia construído uma nova família não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 50 anos apenas que ele havia escondido suas lâminas do caos e que agora Kratos era novamente um pai de família nessa nova vida Kratos conheceu Faye uma mulher bondosa e gentil que fez Kratos amar novamente sentimento que o deus jamais pensara conseguir sentir de novo do fruto desse amor nasceu um menino que Kratos e Faye chamaram de Atreus e por mais que Faye soubesse tudo sobre o passado de Kratos o deus decidiu ocultar tudo isso do filho ele queria uma nova vida deixar os seus demônios do passado pra trás e ter a esperança de que o seu filho não tomasse os mesmos rumos nefastos que um dia ele mesmo tomara pra Kratos preservando o seu filho da verdade ele estaria preservando qualquer outro mal pois pra ele não havia mal maior do que o seu próprio passado a família unida passou por anos de paz com Kratos assim mas no jogo ele parece que nem gosta do menino e por que que matar os matreus ou não é isso na tradução saindo pra caçar e lenhar pelo menos era isso que o Atreus pensava que ele fazia na verdade o Kratos passava um bom tempo tentando controlar a sua raiva afinal foi a sua raiva incessante que ocasionou todas as mazelas e destruições do seu passado o deus grego não era muito próximo do filho mal conversava com ele e tudo que sabia fazer era dar ordens era muito diferente daquele antigo pai coruja que outra hora brincava e cantava com sua filha Calíope já o relacionamento de Atreus com a sua mãe era bem diferente os dois eram extremamente próximos pois Faye era carinhosa e atenciosa com seu filho sempre lhe ensinando bons valores e lhe contando histórias sobre os reinos e deuses das terras nórdicas juntos eles faziam de tudo caçavam cultivavam um jardim riam viviam Faye era tudo para Atreus assim como Atreus era tudo para Faye e por mais que o Kratos não demonstrasse ou não soubesse mais demonstrar com ênfase Faye e Atreus eram tudo para ele literalmente era um recomeço um perdão para os seus pecados uma redenção e a chance de finalmente ser feliz sem a interferência dos deuses divindades ou o que quer que fosse apenas os três ou melhor os quatro pois eles também tinham um leal falcão chamado Juffy que ajudava nas caças e a vigiar qualquer perigo ao redor de onde moravam o tempo passou e a família vivia feliz porém algo aconteceu mais uma vez Kratos teria que lidar com a dor da perda Atreus já estava com seus quase onze anos quando Faye adoeceu e em pouco tempo ela acabou falecendo Kratos e Atreus ficaram desolados era como se mesmo juntos eles estivessem sozinhos Faye era a alegria da casa a ternura a silhueta do que era mais importante para os dois e agora ela havia os deixado porém com um último pedido que eles cremassem o seu corpo e jogassem as suas cinzas do ponto mais alto de todos os nove reinos um pedido simples mas importante e com um valor sentimental inexplicável e é assim que começa o novo God of War o jogo começa com Kratos e Atreus indo pegar lenha para que pudessem fazer uma fogueira e creimar o corpo de Faye porém Faye havia pedido que Kratos cortasse apenas árvores que foram marcadas por ela o deus faz isso cortando árvores que tinham uma marca com a mão de Faye e finalmente crema o corpo de sua falecida explora nossa que coisa estranha né sem perder muito tempo com o luto Kratos dá a faca de Faye para Atreus e ordena que ele casse um cervo que mostre o que aprendeu com sua mãe após algumas burradas do menino ele finalmente consegue acertar o animal que agoniza por fim Kratos ensina o garoto a sacrificar o animal o que era difícil para o menino pois a sua mãe nunca havia deixado ele matar de vez ela sempre matava o animal para ele em suas caças então Atreus cria coragem e sacrifica o animal com a ajuda de seu pai eu ai meu Deus só que de repente um troll enorme aparece e ataca os dois após uma breve e intensa batalha Kratos e Atreus matam o monstro só que Atreus não parecia satisfeito toma isso aqui garoto acha que eu tenho medo você não é nada pra mim garoto olhe pra mim olhe pra mim garoto olhe pra mim conseguimos você não está pronto vamos falar rapidamente sobre os trolls os trolls são criaturas enormes e extremamente fortes além de serem muito violentos porém eles não são monstros ou pelo menos não costumavam ser eles raciocinam tem sua própria língua e já viveram em sociedade com cidadelas e tudo mais só que infelizmente foram traídos pelos deuses Aezir o que levou a quase extinção de sua raça os poucos que sobraram agora vivem como seres primitivos como esse troll que o Kratos e Atreus mataram pai e filho retornam pra casa onde Kratos pega as cinzas de Faye e em seguida dá uma lição de moral em Atreus irritando o garoto de propósito só pra mostrar que ele ainda não estava pronto pra jornada de levar as cinzas de sua mãe ao topo mais alto dos reinos o mundo era perigoso lá fora não tinha espaço pra Atreus agir como criança ele precisava se tornar um homem enquanto discutiam alguém estranho bate a porta essa pessoa chama pelos dois dizendo saber quem os dois eram Kratos esconde Atreus e abre a porta era um homem loiro barbado e cheio de tatuagens azuis Kratos insiste pra que ele vá embora e o homem se nega ele irrita e desafia Kratos e em seguida começa a socá-lo só pro antigo deus da guerra reagir eu avisei finalmente você não ouviu não 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 certo minha vez os dois travam uma batalha intensa porém não importava o quanto Kratos batesse o homem nunca se machucava não são grava não tinha hematomas não quebrava os ossos segundo o próprio estranho ele não sentia nada após lutar muito Kratos consegue agarrar o estranho com o mata-leão e finalmente quebrar o seu pescoço o matando pelo menos por enquanto né eu achei que você de todos os que eu já enfrentei fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa mas não quase derrotado e muito ferido Kratos volta para sua casa para ver se o Atreus estava bem felizmente sim e sem pensar duas vezes Kratos decide iniciar a jornada até o pico mais alto independente de Atreus estar pronto ou não não dava mais para ficar em casa agora que eles foram descobertos vai saber quem mais poderia achar os dois ali e começar mais uma briga a dupla pega alguns suprimentos e partem em uma longa jornada no caminho eles enfrentam vários monstros como os droggers esses mortos vivos eram guerreiros que foram persistentes demais para morrer e inclusive enfrentaram as valquírias recusando-se ir para Valhalla com isso eles reanimaram seus corpos com a sua própria raiva flamejante e agora vagam por aí com o único objetivo de se vingar dos vivos e esse era apenas um dos muitos perigos que a dupla enfrentaria em sua jornada Kratos foi ensinando Atreus como se portar em combate a que distância ficar quem atacar e como usar o seu arco e não se engane tá porque o Atreus também ajudava Kratos pois este sabia ler as palavras e runas nórdicas que o deus grego não sabia Faye o ensinara muito bem nesse quesito mais adiante eles conseguem ver ao longe que um círculo de proteção que mantinha aquela área segura havia sido quebrado Kratos observou que essa fenda se abriu exatamente aonde ele cortou as árvores marcadas por Faye foi por isso que os monstros começaram a surgir nos arredores e foi por isso que aquele homem estranho imortal havia encontrado os dois essas árvores foram marcadas estrategicamente por Faye para que rompessem a proteção que havia na área quando fossem derrubadas mas para que ela teria feito isso Kratos evitou se questionar muito e continuou sua aventura depois de lutar com mais alguns monstros um grupo de canibais cerca Kratos e Atreus Kratos os mata mas esquece de um que tentou matar Atreus só que acabou sendo morto pelo garoto era a primeira vez que Atreus havia matado não um monstro nem um animal mas matado uma pessoa morrer é ela é só uma criança abraça ele Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada. Após esse pequeno trauma, pai e filho são impedidos de atravessar uma ponte graças a um animal de carga de um anão azul. Esse anão era Brock, o mesmo que, junto de seu irmão Sindri, havia forjado o martelo de Thor. Brock olha bem pro Kratos e diz ter feito seu machado também, e que poderia melhorá-lo. Mesmo desconfiado, Kratos permite que Brock trabalhe no machado, que realmente ficou bem melhor e mais poderoso. Esse machado, conhecido como Leviatã, foi um presente de Faye pra Kratos, e antes disso, um presente de Brock e Sindri pra Faye. Sim, os anões eram amigos antigos da esposa de Kratos. É um item quase tão poderoso quanto o próprio Mjolnir de Thor, com a mesma, entre aspas, tecnologia de retornar ao usuário após ter sido jogado, como um bumerangue. A principal diferença, além de, é claro, ser um machado e não um martelo, é que o Leviatã tinha poderes de gelo, podendo congelar seus inimigos e até mesmo objetos e estruturas. Uma arma extremamente única, poderosa e especial. Já Brock, como eu mencionei, era um anão ferreiro muito competente, já tendo forjado as melhores armas de toda a Terra Nórdica, como o Mjolnir e o machado Leviatã do Kratos. Ele tinha ficado azul de tanto se expor às químicas de metais de prata, pois ele sempre trabalhava em seus projetos de ferreiro sem nenhum tipo de proteção. Brock também era conhecido por ser bem esquentadinho, cheio de falar palavrão e de fazer piadinha sarcástica com todo mundo. Sindri, o seu irmão, tinha uma personalidade bem diferente, sendo muito mais educado que seu irmão azul. Além disso, Sindri é um carinha bem nojentinho, não suportando nem sequer pensar em sujar suas mãos. Os dois irmãos eram igualmente competentes na arte de ser ferreiro, mas cada um com uma especialidade. Por exemplo, Brock era melhor com peças grandes e pesadas e Sindri com peças pequenas e delicadas. Os dois estavam separados e brigados já havia um tempo, desde que construíram um Mjolnir pra Thor. E desde que Thor começou a usar o martelo, ele acabou o usando pra espalhar muita morte e destruição, o que fez os irmãos se arrependerem de ter criado algo tão poderoso pra ser usado de forma tão horrenda. Com isso, um começou a culpar o outro, até que não se suportavam mais e cada um decidiu seguir seu caminho, agora trabalhando sozinhos. De volta ao jogo... É, assim, parece que o Thor da mitologia é um pouquinho mais mau do que ele é no CM, né, na Marvel. A dupla se despede do Brock e continua sua jornada. No caminho, eles avistam um javali e, pra continuar o treinamento, Kratos pede que Atreus o casse. O garoto atira uma flecha certeira e, quando vai buscar o animal, é interrompido por uma mulher, muito brava por terem machucado o animal dela. Essa mulher afirma que o javali é seu amigo e pede que a dupla ajude a resgatá-lo. Eles passam por um vale muito bonito, onde a mulher manipula com magia algumas plantas e raízes, abrindo passagem até o que ela chamava de sua casa. Ela era uma bruxa e podia manipular diversos elementos da natureza. A bruxa pede pra Atreus pegar algumas plantas e, enquanto o garoto fazia isso, ela diz pra Kratos que sabe que ele é um deus de terras distantes. Segundo ela, se ele não contasse logo sobre o seu passado pro garoto, poderiam haver consequências. Lembra que Kratos não tinha contado nada pro Atreus? Então, Atreus não sabia que Kratos era um deus e que ele era um semideus. E quanto mais tarde soubesse, pior seria, segundo a bruxa. Após essa conversa, pai e filho ajudam a bruxa a salvar seu amigo javali. E antes de irem embora, ela marca no pescoço dos dois uma runa de proteção, pra que eles não sejam encontrados facilmente por aí. A única questão era, encontrados por quem? Sem mais perguntas, os dois retornam à sua jornada, pegando emprestado um barco da bruxa. Eles cruzam um rio e chegam até um lago enorme que tinha estátuas gigantes de alguns deuses, como o do próprio Thor. Ao se aproximar de uma delas, Atreus traduz uma pichação um tanto interessante. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Sem pensar duas vezes, Kratos joga o seu machado. Porém, o machado não retorna pra ele não. O machado não voltou. Você é doido? Vai, o que é que é que é? Pegure, garoto! Jogou! Jogou! O que é isso? Ai! É a serpente do mundo! Fique calmo, garoto! Eu não estou! É incrível! Eu não estou! Isso fala! Sim! A mamãe disse que é manso! O que está falando? Eu não sei! Isso foi demais! Espera! Tem um naufrágio bem ali! Tá vendo? E aquela é a estátua... O que é que ela falou? Tem de nada! Doutor! Mas dá pra ver bem mais agora! A água baixou depois da serpente! Jormungandr, a serpente do mundo, era quem mantinha aquele lago com a água em um nível tão alto. Após ela acordar, o nível da água baixa, revelando uma estrutura incrível, o Grande Templo de Tyr, aquele que permite viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Pai e filho adentram o templo só pra encontrar Brock, que afirmava estar construindo uma lojinha ali. Brock dá a Kratos uma runa da árvore Yggdrasil. Com o portal certo, ele poderia ativar uma entrada para os galhos da árvore e transitar entre esses portais. E Brock também advertiu uma coisa muito importante pro Kratos. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Era com essa runa e com outras magias que Brock conseguiu chegar lá tão rápido. Ele e o seu irmão Sindri usam isso pra atravessar entre os reinos de forma rápida e sem serem vistos. Por isso que eles nunca estavam sob ameaça de algum monstro ou criatura. Eles sempre passavam despercebidos. Kratos e Atreus atravessaram um portão do templo que dava em direção ao pico que eles queriam chegar. Ao pico que eles imaginavam ser o mais alto dos nove reinos. No caminho, eles conhecem Sindri, o anão ferreiro irmão de Brock. Que não sabia que Faye tinha morrido e fica muito triste com a notícia. Ele melhora o machado de Kratos e a dupla se despede. Pai e filho conseguem chegar até a entrada do pico. Mas a ponte que dava acesso a ela estava coberta por uma névoa negra esquisita. De repente, a bruxa de antes aparece atrás dos dois. Afirmando que o nome dessa névoa era Sopro Negro. E que era impossível atravessá-la sem ter um tipo de magia específica. A bruxa os leva de volta ao grande templo de Tyr. E com a Bifrost, a chave que dá acesso aos outros reinos da mitologia nórdica. Ativa a ponte que dava para Alfheim, o reino dos elfos de luz. Segundo ela, os dois precisavam coletar um pouco de uma energia branca. Chamada de luz de Alfheim. Tanto para dissipar o Sopro Negro e atravessar aquela ponte. Quanto para poder recarregar a Bifrost. E poder viajar entre os... É, bem que dizem que o último pedido de uma pessoa que morre é importante e pesado. Carrega um fardo. Os reinos da mitologia nórdica. Com isso, ela entrega a Bifrost a Kratos. Quando eles finalmente chegam em Alfheim, algo estranho acontece com a bruxa. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga. Agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Você quer... Não. Ela foi criada de volta? Ela não morreu. Né? Acho que não. Vamos. A bruxa não havia morrido, e sim sido puxada de volta até Midgard. Isso aconteceu porque Odin a proibiu de sair de Midgard, então era impossível que ela transitasse entre os reinos. Explorando Alfheim, pai e filho se deparam com uma guerra entre os elfos negros de Svartalfheim e os elfos de luz, ali nativos de Alfheim. Ao que dava a entender, os elfos negros haviam vencido, pois matavam e trucidavam os elfos de luz, que não ofereciam nenhuma resistência. Eles descobrem que essa guerra já havia durado muitos anos, sempre com um único objetivo, obter a luz de Alfheim para si. Kratos e Atreus são pegos no meio dessa guerra e acabam tendo que enfrentar muitos elfos negros no caminho. A dupla acha um barco e quando começam a remar, Atreus começa a escutar algumas vozes. Mais uma vez, não disse nada. Estranho, podia jurar que você falou. O que foi ando? Vozes, não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi... Que estranho, que estranho. Nossa, mas olha a cara dele, parece preocupada, né? Gritos, muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Malígano. Essas vozes na cabeça de Atreus eram parte de um poder oculto do garoto. Ele ainda não sabia controlar, mas Atreus podia ouvir e entender animais e outras criaturas em sua cabeça. Mesmo sem perceber esse dom, Atreus podia sentir quando um animal estava sofrendo ou com medo, por exemplo. Já nesse momento das vozes pedindo socorro, claramente eram os elfos de luz se comunicando com Atreus. Como os elfos são seres mágicos, eles devem ter percebido o dom do garoto e tentado se comunicar com ele, pedindo ajuda. Os dois encontram o templo enorme onde ficava a luz de Alphrein. E após muito se aventurar por lá, enfrentando dezenas de hordas de elfos negros, eles finalmente conseguem destruir um ninho desses elfos e liberar o acesso à luz. Atreus tenta colocar a mão nela, mas dói muito, dando a sensação de queimar. Kratos entrega seu machado ao garoto e decide entrar na luz por conta própria, segurando a Bifrost. Ao entrar, Kratos se depara com um mundo meio ilusivo, como se fosse um sonho. De repente, ele escuta uma canção e acredita que seja de Faye, a sua esposa. Enquanto ele persegue esse som, o som da canção, ele também ouve ecos da voz de Atreus, dizendo que Kratos o abandonou. Quando Deus finalmente acredita estar chegando perto de Faye, Atreus o puxa para fora da luz. Faye! Faye! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei! Você estava preso ali! Eu esperei, esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto! Foi só por um! Momento! Não! Você ficou lá por muito, muito tempo! Não sabia o que fazer! Você me deixou de novo! Você nem liga! Eu... É impossível! Vamos logo antes que eles voltem! Conseguiu o que você queria? É, desse tanto de bicho, foi o Atreus que matou, mas a bolsinha com a cinza da manhã dele ficou lá dentro da luz que eu vi! Acredite ou não, mas Atreus esperou Kratos por dois dias inteiros. O que pareceu ser apenas alguns minutos pro Kratos foram dois dias fora da luz. E de alguma forma, Atreus conseguiu enfrentar todos os elfos negros que o atacaram, usando tanto do seu arco e flecha, quanto do próprio machado leviatã. Impressionado, porém sem fazer perguntas, Kratos decide voltar a Midgard, agora que ele já tinha a Bifrost carregada com a luz de Alfheim. Porém, ao tentar sair do templo, os dois são surpreendidos pelo rei dos elfos negros. Após uma batalha intensa, a dupla derrota. Com a morte do rei, os elfos de luz voltaram a reinar sobre Alfheim, se tornando novamente os protetores da luz. E agradecendo muito Kratos e Atreus no processo. Kratos e Atreus retornam a Midgard e usando a Bifrost, atravessam o Sopro Negro. Dentro da montanha, eles enfrentam uma enxurrada de monstros mortos-vivos, trolls e o caramba quatro. Por fim, conseguem acionar um elevador de serviço e começam a subir ao topo do pico. Mas, de repente, são impedidos por algo. Algo gigantesco. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim. Fique em gole. Não, vocês imaginam eu jogando jogo de terror. Imagina. Esse dragão imenso que soprava raios morava no pico da montanha e se chamava Ryslir. Ao chegar no topo, os dois presenciam o dragão tentando atacar Sindri. O azar do anão era que apenas dragões eram capazes de ver os anões viajando pelos reinos. E assim, ele acabou pegando Sindri no flagra. Kratos começa a lutar com o dragão enquanto Atreus protege Sindri. E após uma batalha intensa, o filho ajuda. O dragão ajuda seu pai a derrotar o dragão de uma vez por todas. Agora! E aí E aí E aí Tchau, gente. Uau, a gente conseguiu. Com a morte do dragão, Sindri agradece, recompensando a Treus com algumas flechas trançadas de visco. Os dois deixam um anão e finalmente chegam ao pico da montanha. Ao escalarem o que restava, começaram a ouvir vozes. Chegando mais perto, eles conseguem ver três pessoas conversando com alguém aparentemente amarrado a uma árvore. Escondidos, eles reconhecem o escadrinho. Mentira, que esse bicho aqui é aquele que ele não morreu. Estranho e mortal que havia brigado com Kratos no começo do jogo e ficam sabendo que ele era ninguém mais, ninguém menos do que Baldur, o deus da justiça, filho de Odin. Os outros dois homens junto a ele eram Magni e Modi, os filhos de Thor. Eles estavam interrogando Mimir, o deus... Mas pera, o filho de Odin, Balbur, não era o mais bonito entre os deuses? Ele não é bonito não. ...o mais sábio de todos, exigindo que ele falasse onde estavam Kratos e Atreus. Mimir se recusa a responder e os manda embora. Após a barra estar limpa, Kratos e Atreus começam a conversar com Mimir e ele revela que aquele não era o pico mais alto de todos os nove reinos. O lugar certo ficava em Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, em uma montanha que tinha o formato de uma mão com os dedos apontados para o céu. Porém, segundo Mimir, os gigantes haviam bloqueado a passagem para Jotunheim há décadas e ninguém havia conseguido ir para lá desde então, nem mesmo os deuses. Como eu acabei... Rapaz, se fosse eu, já que eles achavam que ali era o lugar mais alto, jogava esses trem ali mesmo e voltava para casa. Além de falar, Mimir era o deus mais sábio de todos e chegou a se tornar o conselheiro oficial de Odin. Inclusive, foi a ideia de Mimir fazer Odin se casar com Freya como uma oferta de paz, assim ocasionando o nascimento de Baldur. E Mimir era tão amigável quanto era sábio, sendo bem recebido em todos os lugares que ia. Tanto que os próprios gigantes o presentearam com olhos de cristal de Bifrost, permitindo que ele viajasse entre os reinos quando bem entendesse. Mas assim que Odin... Mas ele sai dessa árvore e aí ele não é pregado nela não? Quando ele viaja ele leva a árvore inteira. Ficou paranoico achando que Tiro havia traído com os gigantes e o aprisionou. Ele fez o mesmo com Mimir, só que pior. Odin também achou que Mimir era um traidor e como punição arrancou um dos olhos do sábio para impedir que ele viajasse e o prendeu em uma árvore. O visitando para torturá-lo todos os dias sem falta. E quando eu digo sem falta, é sem falta mesmo. Ele fez isso por 109 anos seguidos. Não havia como Mimir ser retirado daquela árvore. Nada poderia destruí-la, nem mesmo o martelo Mjolnir de Thor. Ele estava fadado a sofrer pela eternidade. Mimir diz que Kratos e Atreus só conseguirão chegar a Jotunheim com a ajuda dele. E que a única forma de levar Mimir com eles na jornada era cortando a cabeça do sábio fora e depois a revivendo com magia. Kratos lembrou da bruxa que ajudou eles no caminho. E acreditando que ela poderia reviver o sábio, corta a cabeça de Mimir. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Chegando na casa da bruxa, antes mesmo deles falarem oi direito, ela repara nas flechas de visco que Atreus havia recebido de Sindri. Estranhamente, ela fica desesperada, pega essas flechas de visco e as destrói, dizendo para Atreus que elas eram malignas. Após se acalmar dessa atitude estranha e desesperada, Kratos mostra a cabeça para a bruxa, que afirma poder revivê-la. Ela faz umas misturas mágicas e pede para Kratos enfiar Mimir em um caldeirão. Alguns segundos depois, Mimir estava de volta à vida. Eles descobrem que a bruxa... Estranho, né? Tipo, o cara não quis ajudar os deuses, ajudar o Kratos, que ele nem conhecia direito, talvez conhecia. Estranho esse negócio, hein? A misteriosa era, na verdade, Freya, a deusa Vanir, mãe de Baldur. Como eu falei anteriormente, ela havia se casado com Odin em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir. Além disso, ela se tornou a rainha das alquírias. E por mais que Freya tivesse genuinamente amado Odin, ela acabou o deixando por suas atitudes maléficas contra os Vanir e os gigantes de gelo. Odin ficou tão furioso com isso que baniu Freya para Midgard e a amaldiçoou, proibindo que ela saísse de lá e que conseguisse ferir qualquer outro ser vivo. Não importa o quanto ela tentasse, era impossível que Freya machucasse ou matasse qualquer pessoa, animal, criatura ou deus, seja fisicamente ou com magia. Além disso, Odin arrancou as suas asas de valquíria e a tirou do cargo de rainha delas. Agora, Freya vivia sozinha e isolada de tudo e todos em sua caverna em Midgard, esperando um dia poder reencontrar o seu filho Baldur. E foi por isso que ela meio que desapareceu lá em Alfheim. Toda vez que ela sai do reino de Midgard, algo a puxa de volta, a desintegra e puxa de volta pra Midgard. De volta ao jogo, eles se despedem de Freya e Mimir quer falar com a serpente em Urmungandr, pois ela pode saber o que é necessário pra visitar em Otunheim. Então, Mimir assopra uma trombeta que ficava no meio do grande templo de Tyr e com o som dela, a serpente veio ao seu encontro, mas antes fazendo questão de morder uma estátua de Thor que estava ali perto, só de raiva mesmo, já que ela o odeia. Mimir e a serpente conversam, e ela diz que pra chegar em Otunheim, eles precisariam do cinzel gigante de Tamur. A cobra empurra o templo, alinhando os heróis na direção certa, e vai embora, mas não sem antes dizer que Kratos e Atreus eram familiares a ela e que ela também entendia a dor que os dois estavam passando pela morte de um ente querido. Bem estranho. De barco, Kratos, Atreus e Mimir vão até o norte daquela ilha, um local frio e gélido, onde dava pra ver o corpo do gigante Tamur caído. Há muitas e muitas eras, esse gigante era um pedreiro muito habilidoso, que tentou construir um muro gigantesco ao redor de Otunheim pra proteger os gigantes da ira de Thor. Infelizmente, antes de terminar, ele foi morto pelo próprio deus do trovão, e até hoje o seu corpo morto fica congelado, caído pra todos se lembrarem do poder de Thor. Só pra vocês terem uma noção, ele era um pouco maior que Cronos, de God of War 3. Não é à toa que ele é tido como o maior ser de todos os God of War, apenas atrás da cobra gigante, da serpente, a Jurmungandr, é claro. O trio tenta chegar até o Sinzel, enfrentando vários inimigos no caminho, como os Wolvers, que eram seres tipo lobisomens, e outros trolls de gelo. Kratos tem uma ideia, e decide subir até o topo mais alto do martelo do gigante caído, e derrubá-lo pra chegar ao Sinzel, que estava mais debaixo da neve. Eles fazem isso, só que toda a destruição e barulheira chamou a atenção de dois camaradas, Magni e Modi, os filhos de Thor. Kratos e Atreus lutam contra os dois em uma batalha muito intensa, onde Modi fica irritando Atreus, xingando ele e falando mal de sua mãe. Mas a luta termina de uma forma trágica, com Kratos matando Magni. Eles estavam ofendendo a mãe do Atreus, por quê? Aquela mulher, não, 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 não. Fez um selo de proteção, depois desfez, pediu pra ser jogada do ponto mais alto. Sei não, hein? Sei não, hein? Eu vou te matar! Atreus, contra-se! Agni! Não! Como você? Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Vota aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Smith, tá doente? A impressão de mim? A doença... A febre voltou. Não! Não voltou. Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? Após a batalha, Atreus fica muito enfurecido, tanto que começou a cambalear e até a tucir sangue. Ele tinha uma doença desde quando nasceu, e essa doença era muito mais forte quando ele ainda era bebê, o deixando com febre e outros sintomas. Ela só foi amenizar quando ele ficou mais velho, porém, às vezes voltava com tudo, principalmente quando... Hum, essa doença aí é o karma de ter esse pai e essa mãe. Não sei se não é essa mulher, hein, gente? ... quando Atreus ficava com raiva. Assim que o Atreus se acalmou, o Kratos pegou um pedaço do cinzel. Ao retornar pro barco, ele se deparou com um tipo de porta que só poderia ser aberta por esse cinzel e abriu. Era um tipo de cama subterrânea, e ao descer, ele deu de encontro com uma valquíria. Porém, essa valquíria tava meio possuída e atacou Kratos e Atreus. Os dois acabam por matá-la, e a sua alma, agora a Sun, explica o que estava acontecendo. Seu nome era Gunner, e segundo ela, Odin havia punido todas as valquírias, fazendo elas ficarem em uma forma física, só pra se vingar de Freya. Como as valquírias são seres espirituais, ficar muito tempo em uma forma física e um corpo físico as fazem ficarem insanas, por isso que ela tinha se tornado perigosa. Ao matar o corpo físico da valquíria, essa volta a ser uma alma, que é o seu estado normal, e são. Inclusive, era por isso que Midgard estava recheado de mortos-vivos, justamente porque as valquírias estavam ausentes, já que eram elas que cuidavam dos mortos, os viando para Helheim caso fossem desonrados, ou para Valhalla caso fossem honrados. Gunner pede a ajuda de Kratos e Atreus pra libertarem as outras oito valquírias que também estavam presas em câmaras secretas e em suas formas físicas. Somente assim, eles poderiam trazer paz aos mortos dos nove reinos. Kratos reluta quanto a ajudar, mas ao longo da história ele acaba por salvar todas as nove valquírias. Inclusive, é através delas que Kratos e Atreus descobrem que Freya também era uma valquíria, ou melhor, a antiga rainha das valquírias. O trio volta ao grande templo de Tyr, e com o Cinzel, ganham acesso ao cofre secreto de Tyr, onde deveriam encontrar um artefato chamado de Runa Negra. Ao entrar lá, eles são surpreendidos por Mod, que solta uma magia de raio em Kratos o imobilizando. Atreus fica extremamente furioso, ao ponto até de desmaiar. Você vai ser o meu novo irmão, depois que eu matar o seu pai. Foi cerrado. Ups. Eu acho que quebrou. Para trás! Para o que quebrou foi você! Não! Isso não acabou! Vai contar para o papá! O garoto! Atreus! Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito! Atreus desmaia devido a sua doença, e Kratos corre para levá-lo até Freya. A deusa diz que a única forma de curá-lo, pelo menos temporariamente, era com o coração de um troll que ficava em Helheim, no Reino dos Mortos. Ela adverte que o lugar é extremamente frio, ao ponto de nenhum fogo dos Nove Reinos conseguir queimar por lá. Ela também diz que o machado Leviathan de Kratos seria inútil lá, justamente por ser de gelo, né? Todos os seres de lá são de gelo. Com isso, Kratos tem uma ideia, e para essa ideia funcionar, ele teria que desenterrar o seu passado. Kratos deixa o Atreus aos cuidados de Freya e pega um barco de volta para sua casa. Estranhamente, o tempo muda, tudo fica sombrio, com muitos trovões e nevoeiros assolando o caminho de Kratos. Depois de muitos anos, essa era a primeira vez que ele ficava sozinho. Mas, na verdade, não tão sozinho assim. Atena... Saia da minha cabeça. Ao chegar em casa, Kratos remove o assoalho, o mesmo lugar que ele tinha escondido Atreus de Baldur no começo do jogo. E de lá, ele tira o seu passado, a sua sina, o instrumento de morte do fantasma de Esparta. Atena... 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 Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será... O monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. E agora, com as lâminas do caos de volta em seus punhos, Kratos vai até Helheim. Como o fogo das lâminas do caos não eram da mitologia nórdica, estes conseguiam ser acesos mesmo em Helheim. E chegando ao Reino dos Mortos, Mimir explica que o tempo ali passa mais devagar do que em Midgard, então se eles fossem rápidos, conseguiriam chegar a tempo de salvar Atreus. Após explorar Helheim, Kratos finalmente encontra o Troll, conhecido como Guardião da Ponte. Ele cuidava de garantir que todos os que atravessassem Helheim realmente estivessem mortos. Ao avistar Kratos, o Troll ataca. E após uma batalha intensa, Kratos finalmente o mata com suas lâminas do caos, pegando o seu coração logo em seguida. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Kratos tem uma ilusão vendo Zeus, e Nimir explica que as partes mais profundas de Helheim tinham o poder de invocar o passado e os maiores medos das pessoas para atormentá-las. Isso era parte da punição dos mortos desonrados. Rapaz, achei que era os corvinhos que tinham contado para o Odin o que estava acontecendo, e era o Odin ali. ...onrados de lá. Com isso, Kratos faz questão de sair logo dali, e retorna até a casa de Freya em Midgard. Com o coração, Freya consegue fazer um tipo de poção, que ameniza os males do garoto e o acorda. Ao saírem da casa dela, Kratos finalmente decide contar a verdade para o seu filho. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, eu decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Ahm... Eu... posso virar um animal? Se pode virar um animal? O que? Não. Não, eu... Eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Eu sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu sou mal. Eu queria te poupar. Ser um deus. Pode trazer... A mão dele é do tamanho da cara do menino. Ser angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um deus. Não sei até onde vai sua indivindade. Nós com o tempo. Vamos saber. Essa é a doença dele. Ao saber que é um deus, Atreus se impressiona. Mas tem a reação normal que qualquer outra criança teria, né? Ele fica intrigado em saber quais são seus poderes e o quão especial ele é. Os dois conversam sobre essas possibilidades no barco enquanto voltavam ao cofre secreto de Tyr. Lá dentro, Mimi explica a história de Tyr e fala que ele era um deus da guerra, sábio e bondoso. Além de contar que Eldin o havia prendido por acreditar que Tyr estava traindo os deuses a Exir ajudando os gigantes. E o próprio Mimir suspeitava disso. Inclusive, que Tyr havia ajudado os gigantes a esconderem a passagem para Jotunheim. O trio passa a procurar a runa negra, pois só com ela eles poderiam acessar Jotunheim através daquela passagem no pico mais alto de Midgard, onde eles tinham encontrado Mimir na árvore. O cofre ali do Tyr era lotado de armadilhas e quebra-cabeças que Kratos e Atreus conseguiram decifrar juntos. Porém, ao puxar a última alavanca Kratos fica preso e um teto cheio de espinhos começa a descer. Atreus sacrifica a antiga faca de sua mãe para parar as engrenagens e consegue salvar o seu pai. Ao finalmente chegar perto da runa negra, Kratos fala algo para Atreus do fundo de seu coração. Quando você nasceu, eu fiz duas facas usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. e agora sou um homem como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. Somos Deus! A responsabilidade é bem maior. Póeta. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Não vai ser tão difícil, né? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo alto controle de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Assim, não é por nada não, mas de todas as histórias que... eu vi, né? Que é de God of War. Essa aqui é a melhor. Eu lembro do jogo. Mais do jogo, né? Lembro do menino. Para mim o nome dele era Matreus. Mas é Atreus. Talvez eu entendi errado, né? Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. A runa, você viu? Após pegarem, ou melhor, Atreus de alguma forma conseguir decorar a runa negra e eles enfrentarem alguns monstros de pedra, os dois saem dali de dentro do cofre de Tyr. No caminho de volta ao pico da montanha, eles encontram Sindri. E sem necessidade alguma, Atreus é extremamente arrogante com um anão. É! A gente já cansou de problemas medílcris de gente pequena. Sabe que ele é o anão? Tá bom. Isso, Magul. Vamos ver seus equipamentos. É a partir daí que Atreus prova ter entendido errado o conceito de ser um deus. Na caminhada até a montanha, por várias vezes ele desrespeita Kratos e até mesmo a sua mãe, afirmando que ela não estava certa em várias coisas só porque ela não era uma deusa. Atreus começa a acreditar que por ser um deus, ele era melhor que todos e que as suas ações eram divinas. Tanto que até seus valores pelos deuses nórdicos, seja de admiração, respeito ou até medo, haviam se esgotado, ido embora. E isso se prova quando a dupla chega na entrada da montanha. Ao adentrarem, eles são recebidos por Modi. Porém, dessa vez, ele estava completamente abatido, machucado e sangrando. Segundo Modi, Thor o culpou pela morte do irmão e o espancou como punição. Atreus quer matá-lo e mesmo com Kratos dizendo não, o garoto afirma que é um deus e que pode fazer o que bem quiser. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei para sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra a minha vontade. Se descontrolou. Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, Garoto. Isso nos torna um alvo. de hoje até o fim dos tempos estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca abor satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, Garoto. Bate nele. Que seja. Chapou. Na hora de ser idiota. Atreus continua com a sua arrogância durante todo o caminho até o topo da montanha. Ao chegarem lá, ele desenha a runa negra que havia memorizado e Kratos a ativa com o sisel de Tamer. Feito isso, o portal para Jotunheim começa a se abrir até que, de repente... Cara, cuidado! Saudade. Vá, Garoto! Atravessa a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Laca ele! Sério? Sério? Baldo, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso calhar a boca! Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. desculpa! Você quebrou o portão! Era o único caminho para Jotunheim. Seu filho da puta imbecil! sai daqui, Garoto. Vai lá, Pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho para você. Nossa, mas que caramba! Me solta! Calma, Garoto! Você ainda não está pronto! Eu estou sim! Garoto, eu sou! E eu achava a minha família ferrada! Nossa! Que anta! Esse... Ele é doido! Que isso! O seu pai estava certo! Você não está nada pronto! Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado! Atreus! Baldur acha a dupla e Kratos acaba quebrando a passagem para Jotunheim enquanto brigava com ele. Atreus se rebela contra o pai, o que o faz ser sequestrado por Baldur. Kratos vai atrás e após uma batalha intensa em cima do dragão de Baldur, ele cai no templo de Tyr e corre antes que Baldur leve Atreus para Asgard. Kratos consegue ativar a Bifrost antes do Baldur e acaba levando todo mundo para algum ponto aleatório de Helheim, o Reino dos Mortos. Após a situação se acalmar, Kratos mostra para Atreus quem é que manda nessa porra. Garoto! Tô aqui! Não se mexa! Aí, estou vivo. Você vai me ouvir sem abrir a boca! Eu sou seu pai! E você, menino, não está normal! Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado! Isso precisa acabar! Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu! Ainda dá tempo! Essa discussão não acabou! Estamos aqui por você, garoto! Não se esqueça disso! Após o sermão, Mibir diz que eles estão na parte mais profunda de real... Sim, falar com as palavras sábios vale muito mais do que bacia! É... o sermão, onde aquelas alucinações sobre o passado e os pecados da pessoa se tornavam frequente. Não é à toa que a poucos passos dali, Atreus presencia a cena onde ele mesmo havia matado o mod e percebe o quão cruel ele tinha sido. Nota, tá? Quando alguém tem uma ilusão, ela é visível para todos e não só para a pessoa que está alucinando. Mais adiante, eles encontram Baldur completamente tomado por uma de suas ilusões. Com essa cena, eles aprendem que Baldur não sentia nada e era imortal por culpa de sua própria mãe, Freya. Com medo de uma profecia que seu filho estava fadado à morte, Freya jogou uma magia nele que o tornava imortal e imune a qualquer dor ou sofrimento físico. Porém, a magia também o tornava imune a qualquer outro tato. Com isso, Baldur não sentia mais dor, prazer, frio, calor, sabor de comida, cheiro, nada, o que tornou a sua vida em algo em vão e Baldur odiava profundamente sua mãe por isso. Ela não queria que ele morresse, mas ele preferia morrer do que viver dessa forma. E Baldur já estava sob esse feitiço há mais de 100 anos, o que o havia deixado insano, por isso que ele é tão violento, grita e é tão descontrolado. O trio acha um navio e Mimir afirma que com ele dava pra chegar até o templo de Tirien em Helheim, onde eles poderiam voltar pra Midgard. Kratos tem uma ideia, colocando a vela acima do navio e acendendo fogo com suas lâminas do caos, assim fazendo com que o navio conseguisse flutuar. Chegando perto do templo, Kratos começa a ter uma ilusão de como ele havia matado Zeus em God of War 3. E Atreus viu tudo, viu Kratos matando seu próprio pai. Ao pular do navio, eles caíram num cofre secreto de Odin, que ficava escondido no próprio templo de Tir. Lá, eles encontram um painel que ilustrava Tir viajando por muitos reinos, agora cadê Odin? Cadê os corvos do Odin? Não tá vendo isso? Não vai pôr moral na casa? reinos, até mesmo reinos distantes dos nórdicos, com símbolos que representavam outras mitologias, como a grega, a egípcia, a celta e até a japonesa. Tir não explorou apenas os nove reinos nórdicos, e sim todas as partes do mundo inteiro. As mitologias coexistiam de acordo com suas regiões. Por isso que ao destruir os deuses em God of War 3, Kratos destruiu apenas a Grécia e não o mundo todo. Cada região tem seus próprios deuses, criaturas e regras, e Tir conheceu todas elas. Nisso, Mimir repara que Tir estava ilustrado com um olho de cristal igual ao seu. Ao apontar o seu olho para o desenho, é mostrado uma gravura oculta, revelando uma câmara que Tir escondeu dentro do seu próprio templo. Era assim que Tir mantinha os seus segredos escondidos de Odin usando o cristal de Bifrost. Mimir também diz que naquela gravura continham instruções de como construir uma chave para entrar nessa câmara. Acreditando que lá eles encontrariam uma forma de ir para Jotunheim, o trio volta para Midgard e levam essas instruções até Brock, que se recusa a fazer algo tão pequeno. Para sua surpresa, Sindri chega na cena e os irmãos se reconciliam. Animados, eles constroem a chave juntos e entregam aos nossos heróis. Com essa chave, o trio entra na câmara secreta de Tir e começam a explorar. Após resolverem alguns quebra-cabeças e literalmente virarem o templo de cabeça para baixo, Atreus finalmente aprende uma lição valiosa. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri, mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tir. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz se encontrou o equilíbrio. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Atreus. É bom ouvir isso. Depois de todo o esforço, Kratos acha uma pedra escura que deixa Mimir extasiado. Essa pedra era conhecida como a pedra da unidade e o seu poder era de proteger o usuário enquanto este viajava entre os reinos, ou seja, no vazio da Yggdrasil. Com isso, Kratos tem uma ideia. Lembram-se que o Brock havia dito para nunca pularem da beira da árvore Yggdrasil, a não ser que eles quisessem morrer? Então, com essa pedra eles poderiam pular de lá sem problemas, pois estariam protegidos. Foi daqui que Tir se jogou e a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo! Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar do espaço entre eles! O velho Tir era esperto! O trio faz isso e aterrizam justamente na ponte de Nhotumheim. Tir havia escondido acesso a essa ponte entre os reinos no vazio da Yggdrasil, sendo possível acessá-la sem morrer apenas com a pedra da unidade. Ou seja, sim, Tir tinha ajudado os gigantes, o que foi uma traição para Odin. Ao adentrar a torre, Kratos põe a pedra em um receptáculo que começa a mover a estrutura inteira. Quando a porta se abre, eles estão em frente ao templo de Tir com a ponte realinhada. Ou seja, agora era possível viajar para Yotumheim exatamente do mesmo jeito de viajar para os outros reinos. Só que não. Ao tentar acionar Bifrost no templo para ir a Yotumheim, uma imensa energia os impede de passar. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Sabe aquela música que tocou em alguns momentos de uma mulher cantando? Se vocês souberem, por favor, de qual é a música, comentem aí embaixo para mim, por favor, que eu lembrei de olhar aqui na descrição para ver se eu achava, mas eu não achei, ele não colocou. Não. Segundo Mimir, essa energia só poderia ser refracionada usando os olhos de cristal de Bifrost e ele não conseguiria fazer isso porque só tinha um. Porém, ele acredita que Brock e Sindri possam saber onde Odin escondeu seu outro olho. Eles falam com os anões que explicam que há muito tempo Odin os procurou para construir um templo com um compartimento secreto, mas eles se recusaram pois não queriam ajudar os Aesir. Só que segundo Brock, Odin construiu mesmo assim e essa estrutura era justamente aquela estátua de Thor que ficava no lago. O problema é que a Jormungandr havia comido essa estátua, vocês se lembram? Dessa forma, o único jeito de achar o olho era procurando dentro da própria serpente. Mimir fala com a serpente que permite que eles entrem na boca dela. Com um barco, os três são engolidos e passam a procurar pelo olho em meio aos destroços da estátua. Após muito procurar, Kratos acha o olho e o coloca de volta em Mimir. Porém, quando eles estavam prestes para sair da boca da serpente, algo acontece e tudo começa a tremer. Segure bem, tente se equilibrar. O barco está virando, eu vou. Eu seguro. Garoto, garoto, Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. Algo havia atingido Jormungandr e antes de desmaiar, ela cuspiu Kratos e Atreus para fora. Os dois caem na praia próxima ao gigante Tamur e são recebidos por Freya que afirma estar procurando Baldur pois ela sentia que ele estava próximo. Logo em seguida, Baldur chega e se enche de raiva ao ver sua mãe. Os dois não se viam há mais de 100 anos e ele estava doido para se vingar dela. Quando ele se aproxima para atacá-la, Kratos o impede e os dois começam a lutar. Freya tenta prendê-los durante a briga mas Baldur se solta e vai em direção a Kratos. Atreus entra na frente para proteger seu pai e Baldur não mostra nenhuma piedade. É melhor você se virar, garoto. não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando! Respire, garoto. Respire! Não é meu sangue. O que é isso? O que é isso? está sentindo? Eu... Eu... eu posso sentir tudo. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Eu acho que ele mata ele, a mulher fica brava. Oh, não! Vai! Você não vai fazer isso! O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente. Não, pode ouvir o vento, estamos nos movendo. A flecha, Baldur acertou o visco? Na alça da aljava, sim. O visco o feriu? Freya disse que era maligna. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! Tudo isso vai acabar logo! Olha isso! Caramba! Agora! Ao acertar Atreus... Gente... Meu Deus! Nossa Senhora! Gente, imagina jogando um jogo de terror. Atreus, uma ponta das flechas de visco de Atreus cortam a mão de Baldur e ele volta a sentir tudo. O feitiço havia sido desfeito e agora ele voltou a ser vulnerável. É por isso que quando Freya tinha visto as flechas de Atreus, ela destruiu todas, pois ela sabia que apenas Visco poderia retirar o feitiço de seu filho e o tornar mortal de novo. Mas Sidão, como que Atreus tinha uma flecha de visco sendo que Freya havia destruído todas? Bom, então, antes dela destruir as flechas, Kratos tinha usado uma flecha quebrada de visco para prender a aljava de Atreus que havia rasgado. Isso acontece logo após eles enfrentarem o Dragão de Raios, lembra? Quando Baldur socou Atreus, ele bateu bem nessa parte da aljava e furou sua mão com a flecha, o tornando mortal novamente e o fazendo sentir tudo de novo, o que deixa ele maravilhado. Tá bom Sidão, mas porque que Mimir não contou sobre isso já que ele é o deus mais sábio de todos e sabe de tudo? Então, porque há séculos atrás, Freya havia enfeitiçado Mimir para que ele esquecesse desse detalhe. Toda vez que ele se lembrava, ele se esquecia e assim ia num loop infinito. Desesperado em proteger o seu filho agora que ele podia morrer, Freya usa de sua magia para reanimar o corpo do gigante Tamur. Ela não o reviveu, apenas passou a controlar o seu corpo morto. E com ele tentar separar a briga. Kratos e Atreus voltam a lutar contra Baldur, enquanto Freya tentava intervir com o Tamur. A luta toma proporções épicas, com Baldur querendo sentir mais e mais dor, embora também quisesse muito matar o Kratos e o Atreus. Sentir de novo para ele era a melhor sensação do mundo, independente se era dor ou não. Após muito lutar, Freya comanda Tamur para ele tirar o Cinzel de sua cabeça e enfiar no chão, separando a briga. Baldur fica furioso e começa a escalar o Cinzel querendo matar sua mãe. Kratos e Atreus vão atrás dele, conseguindo alcançá-lo. Eles caem lá de cima brigando no ar e ao chegar no chão, pai e filho começam a espancar Baldur. Agora eles formavam uma dupla formidável. Quando Kratos estava prestes a matar Baldur, Freya faz com que o gigante Tamur assope um vento extremamente gelado. e Atreus clama por ajuda, ajuda da serpente do mundo, e com a ajuda dela conseguem derrotar Baldur. Olha! Tive uma ideia! Mordeiro! Garoto! Muito bem, garoto! Gostaria! Pai! 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 man... Pai! 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 Kratos e Atreus poupam a vida de Baldur a pedido de Freya. E mesmo com ela pedindo mil perdões ao seu filho, o deus não se contenta e tenta matar a própria mãe. E isso era inaceitável pra Kratos. Pra ele, o ciclo de filhos matando os pais terminava ali mesmo. Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Não, 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 não. Meu filho. Meu filhinho querido. Freya. Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto, de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Enquanto voltavam para o templo de Tyr. Mimir conta o porquê que os gigantes haviam escondido a passagem para Jotunheim. Segundo ele, Odin fingiu querer um tratado de paz com os gigantes e pediu para Tyr intermediar o encontro em Jotunheim. Como os gigantes confiavam em Tyr, eles deixaram Odin visitá-los. Mas ao chegar lá, perceberam que Odin só queria o seu conhecimento, magias e segredos e o baniram de sua terra. Para evitar que Odin voltasse e tornasse a guerra ainda mais sofrível do que já era, decidiram esconder a ponte, o que só conseguiram fazer com a ajuda de Tyr. Então, de certa forma, Tyr realmente traiu Odin, mas com a melhor das intenções, já que o deus da guerra nórdico só queria a paz acima de tudo. De volta ao templo, eles acionam a Bifrost para Jotunheim e usam os olhos de Mimir para repelir a energia e jogá-la de volta na porta. Assim, finalmente conseguindo atravessar a ponte. Porém, antes deles entrarem, Mimir precisava falar algo. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontre... Prospeitos macios e perfeitos de Siv. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Após eles escalarem muito, a dupla chega até o pico. Mas antes de prosseguirem, Kratos precisava fazer algo muito importante. Perdoar a si mesmo pelo próprio passado. O que está fazendo? O que está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir. Podemos ir? Falta tão pouco. Lúcia. 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 Ele tá naquela hora que ele entrou naquele negócio de ruído, ele tinha perdido esse trem aí, ó Eu vi ele voando Ao chegar no pico, eles passam por uma sala cheia de estátuas e gravuras Ao tocar na parede, Atreus revela imagens que pareciam contar uma história Ou melhor, uma profecia O seu machado É a mamãe Olha Ela tá discutindo com os gigantes Ela conhecia os gigantes Somos nós Quando conhecemos a serpente do mundo Mas como E a nossa luta com o Baldo Mas isso foi agora Espera Eles sabiam tudo o que ia acontecer O dragão na montanha O construtor Todas as gravuras Isso é a nossa história Não É a sua história Mas O que isso quer dizer Que eu não era o único que tinha segredos Você não sabia Ela era uma giganta Eu sabia Eu sou um gigante Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui pra encontrar isso Mas Era só falar a verdade Sua mãe devia ter bons motivos Baldo não foi enviado pra me achar Estava atrás dela o tempo todo Sem saber que eram só cinzas Se ela tinha um plano pra nós Eu confio Seja o que for Aliás Ela não errou até hoje Vamos lá A gente tá tão perto do fim Sim Nós estamos Após esse choque de realidade Os dois decidem continuar Eles finalmente chegam ao pico da montanha O ponto mais alto de todos os nove reinos E juntos concluem o pedido de Faye Despedindo-se da mulher Que os dois mais amaram em suas vidas Pai? Não Vamos fazer juntos Filho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela é filha de Loki E Loki é Atreus Como que ela tá ali Se Atreus é apenas uma criança? Bom, lembra que eu mencionei Que Yurmungandr e Thor Estão destinados a lutar Até a morte no Ragnarok E que a batalha seria tão intensa Que abalaria as bases Da árvore Yggdrasil Então, no mundo de God of War Mimir fala que essa profecia Tem um detalhe a mais Além dos dois morrerem No fim da batalha E além deles abalarem As bases da árvore Yggdrasil A batalha vai ser tão intensa Que esta mandará Yurmungandr de volta no tempo Pra antes mesmo do seu nascimento É por isso que a serpente tá ali O Ragnarok já deve ter acontecido E ela foi enviada pro passado É por isso que ela ajuda Kratos e Atreus Pois ela sabe que Atreus Ou Loki É seu pai Inclusive, em um certo ponto do jogo A Freya fala que ninguém sabe Exatamente há quanto tempo Que a serpente tá no lago Nem como ela chegou lá Ela diz que De repente A serpente apareceu ali Será que não foi porque Ela voltou no tempo? Fica a dúvida no ar E falando em dúvida O que o final do jogo nos deixa São dúvidas atrás de dúvidas O que aconteceu com os gigantes Pra eles estarem todos mortos em Otunheim? Por que que Laufey planejou tudo isso E quis as suas cinzas jogadas na terra dos gigantes? Por que que a serpente do mundo tá ali? Atreus vai se tornar o deus da trapaça Como na mitologia nórdica original? Ele está destinado a ser o Loki que conhecemos nas histórias? Ou o Ragnarok vai chegar antes disso? O que aquela imagem mostrando Atreus segurando o seu pai deitado significa? É ali que ele dá a luz a Jormungandr? Kratos vai morrer? O mundo vai acabar? É o que descobriremos apenas no próximo jogo Ou melhor Nos próximos jogos da série E esse é o final Do novo God of War Ou não Quem é você? Ah Nossa caramba E pra finalizar Eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa O que faz esse jogo Do novo God of War Ser especial pra mim É como ele trata do tema Amadurecimento Ele prega isso com os personagens Com a aventura E até mesmo Com a relação que esse novo jogo tem Com o mercado de videogames como um todo Deixa eu explicar O amadurecimento de Kratos É justamente um reflexo do mundo gamer Com o passar dos anos Nas antigas aventuras do Kratão Com a violência gratuita Nudez e até a baixaria barata Como os Os minigames de sexo O mercado de jogos pregava por um divertimento mais Instantâneo Pegar o controle e se divertir Se hipnotizar com a ação E com os gráficos que rolavam na tela E embora esse ainda seja o ponto de venda De muitos jogos atualmente Hoje nós temos uma ênfase maior Em fazer o jogador mergulhar de cabeça na história Fazer com a história É porque teve muita história Teve muitas coisas e tal né Eu reagi a história de Silent Hills também né Eu vou postar no canal se eu não tiver postado ainda E é impressionante né Os temas que são abordados no jogo São pesadíssimos Com que aquele universo seja plausível E os personagens relacionáveis Humanizar bonecos 3D de uma forma tão profunda Que faz a gente crer de pé junto Que eles são reais O novo God of War nos fez ver o Kratos como ele é E os valores que ele prega E Atreus é justamente a base desses valores Pro Deus da Guerra É a oportunidade de viver de novo Com tudo que ele havia perdido E a chance de redenção De não deixar que o seu filho cometa os mesmos erros Que ele cometeu É uma jornada pra amadurecer não só o garoto Mas a própria relação de pai e filho Uma relação que Kratos tinha dificuldade de lidar Pois Atreus era muito mais ligado com a sua mãe E o Deus da Guerra já não sabia mais como ser um pai A morte de Faye foi o ponto chave da história Não só pelos mistérios da trama e tal Mas sim por ser a única real ligação Que esse pai tinha com seu filho O amor incondicional pela mãe e esposa A aventura nos mostra que os dois precisavam crescer juntos Seja com o garoto aprendendo a se tornar um homem E com Kratos aprendendo a confiar que o garoto vai conseguir Não só isso Mas Kratos também tem que lidar com o seu passado Pois as consequências dos seus erros vêm à tona E ele tem que lutar pra não voltar a estaca zero O jogo é a luta de Kratos e Atreus pra se tornarem pai e filho de verdade Mesmo com as suas diferenças E o final nos mostra que eles conseguiram atingir esse nível de maturidade Já não há mais segredo entre os dois Nem desconfiança Kratos aprende a confiar e a respeitar o seu filho E Atreus entende que o seu pai o ama Independente de quem ele foi ou quem ele é E entende que o pai tá tentando de tudo pra salvá-lo de si mesmo Não é à toa que o diretor do jogo, Cory Berlog, fez um vídeo emocionado com as críticas positivas do jogo Ele diz que havia criado esse jogo pra homenagear seu próprio filho com quem ele tinha dificuldades de se relacionar Mesmo com muita fantasia, mitologia nórdica, monstros e poderes A história de Godafuora é a história de milhares de pais e filhos tentando se entender, se amar e se respeitar É a história de Cory com o filho dele É a sua história com a do seu pai Ou a sua história com o seu filho, por exemplo E por isso que funciona tão bem Mesmo com deuses, monstros, poderes, magias e lá 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 A relação de Kratos e Atreus é plausível E é o pilar de toda a história A história de um pai e filho tentando aprender a enfrentar todos os problemas juntos Trabalhando em equipe pra superar suas diferenças e aprender um com o outro Amadurecer E também amadurecer o jogador Ensinando a ele que independente das diferenças A sua família, os seus, sempre estarão ao seu lado Se você precisar, a sua família e seus amigos de verdade vão subir com você até o topo mais alto dos nove reinos Eles vão até lá com e por você E com certeza você também vai estar lá com e por eles Só é preciso saber entender suas diferenças Se até o Kratos, o fantasma de Esparta, o destruidor de mundos Conseguiu amadurecer Isso significa que qualquer um pode Nossa Meu Deus, finalizou com tudo, hein Nossa Impressionante Enfim, manos Essa foi a sessão spoiler de God of War Espero que vocês tenham gostado Tentei trazer o máximo de informações possíveis aqui Deu um trabalho gigantesco Inclusive, se tiver alguma informação errada Ou se eu fiquei devendo alguma informação Já aproveita pra me corrigir nos comentários Vamos deixar o conteúdo desse vídeo aqui Ainda mais rico do que ele já está Beleza? Vamos trazer mais informações Nossa, realmente muito bom Impressionante Incrível a forma que os personagens A profundidade A história Sabe? Pra gente entender qual que é a história original E qual que tá no jogo, sabe? Então assim, eu acho que de todas as histórias que eu reagi Essa foi a melhor Que mais chamou minha atenção Mas Realmente valeu a pena Duas horas que valeram a pena Se a gente for olhar por esse lado Nossa, muito maior Do que alguns animes Do que filmes, séries e tal Então Realmente é isso Muito obrigada Pela recomendação Espero que vocês tenham gostado E comentem aí embaixo Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau